Era uma vez uma princesa A guarda da minhoca! Que finalmente encontrou os seus pais Queremos mostrar-te uma coisa É uma surpresa Mãe, pai, obrigada! E a sua história parecia ter chegado ao fim Então, estás a gostar da vida de princesa? Estou exausta! Bom dia! Princesa, pronta para outro dia? Príncipe, pesca glória? São todas aquelas regras, os seguros e seis vestidos O peixe que é bom para a pele E para o cabelo E para as princesas ainda mais belas Mãe, pai, não posso parar! Tenho de libertar o pequeno almoço Casar? Eu? Não! O Skye acabou de me deixar Isto é um insulto intolerável! Há uma princesa naquele palácio À espera de conhecer o príncipe encantado A Blume nunca esconderia Uma coisa nestas Não sou linda? Uau, és mesmo de arrasar! As fadas da dimensão mágica Estão de volta com uma nova e incrível aventura A Blume deve estar tão feliz agora Fora! Com novos amigos Ela chama-se Peggy E com... Papá, o que é que fazes aqui? Não, eu queria... Não és tu! Tu! Tenho de falar contigo, Blume Demasiados pais As Winx voam de novo Clube Winx A magia está de volta Wings A aventura mágica Em 3D Nos cinemas O que é que fazes aqui? Obrigado.